Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, carro do vídeo, BMW 118i, ano de fabricação 2010, modelo 2011. Pessoal, esse carro veio lá do Morumbi, a gente vai fazer uma substituição de lâmpadas amarelas para lâmpadas ultraled. Essa daqui, ela é blindada, inclusive a blindagem está muito boa ainda, né pessoal? Não está nem laminando pelo ano do carro, o estado de conservação está excelente. E eu vou mostrar para vocês como que está a questão dos faróis. Faróis originais são amarelos, porém o farol baixo já está queimado, pessoal. Então eu vou pisar no freio, vou apertar o botão Start Stop, já vai dar partida. Que ela faz a leitura e depois apaga todas as luzes. É a única coisa que fica acesa é o freio de mão. Se eu tirar do freio de mão, ela já apagou. E se eu, por exemplo, também colocar o cinto, ela também vai apagar. Reparem pessoal, eu vou colocar. Na hora, ela já apagou também. Fechou a porta, tudo apagado, liguei a lanterna, tudo aceso. Pessoal, o BMW está bem conservado, está com 50.000 km. Vamos dizer que é um carro que não andou muito, né? É isso aí. Dá para perceber pelo estado de conservação, pelo painel, pelo volante, né? Tem 50.000 km puro. Bom, rapaziada, é o seguinte. Vou mostrar para vocês a iluminação original de fábrica. A original vem com a lâmpada amarela, o que não combina com a BMW. O farol de milha também é amarelo. Vou mostrar para vocês. Esse é o farol de milha amarelo. Também não combina com o carro, né, pessoal? E o farol baixo e o farol alto também é amarelo. Lembrando que o farol baixo do lado do passageiro, ele já não está funcionando. No caso, ele está queimado. E o farol baixo desse lado está funcionando. Quando a gente lê o alto e o alto, ele é separado, é do lado do baixo. Então, essa é a iluminação original. Amarela, né, pessoal? Então, será tudo substituído para o ultraled. O farol baixo, o ultraled de 11.000 lumens. O farol de neblina, o ultraled de 11.000 lumens. E o ultraled no farol alto, de 8.000 lumens. Só lembrando que esse carro utiliza pingão, pingão T10. Será substituído pela pingão mais top. 26 pingos de LED em cada lâmpada. O farzinho vai dar 52 pingos. Vai ficar branquinho. Então, agora acompanhe a transformação e a iluminação agora de LED. Agora sim, né, rapaziada? Então, lâmpadas ultraled já instaladas na BMW 118i. Faróis baixos, faróis de neblina, linha de corte perfeita e as lâmpadas branquinhas, né? Agora está combinando com o carro, né, pessoal? Pingão da lanterna, farol baixo, farol de melha. Aqui estava queimado, agora não tem mais nada queimado. E farol alto também de LED. É isso aí. Essa é a iluminação da BMW 118i. Show de bola. Todo branquinho. Então, você que tem uma BMW 118i, quer fazer a substituição de lâmpadas, é aqui na Mega Sound. É só chamar a gente, fazer um orçamento e agendar seu horário. Endereço, telefone lá na descrição. É só chamar e agendar o horário. Certo, rapaziada? Desaménsia a todos. Obrigado e até a próxima. Valeu! Música Música Legenda por Sônia Ruberti